Mais um vídeo aqui do canal só autos e utilitários, sejam todos muito bem-vindos. Se você é nova ou novo por aqui, já vou pedir para você se inscrever no canal. Se gostar do nosso conteúdo, deixa seu like no vídeo que ajuda bastante aqui o canal. E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações, tá legal? No vídeo de hoje eu estou trazendo aí para vocês o Corsa Classic a partir de R$ 9.000. É isso aí pessoal, tá? E também me conta aqui nos comentários de qual cidade que você assiste os nossos vídeos para a gente estar interagindo, tá? E também se você quiser deixar a sua sugestão de algum utilitário ou algum veículo aí que você quer ver, que eu vou dar uma olhadinha, deixa aqui nos comentários, eu vou dar uma olhada aí. Quem sabe no próximo vídeo eu trago o carro que você comentou, tá legal? Então sem mais delongas, pode soltar a vinheta. Começando aqui com a nossa primeira opção, é um Chevrolet Classic 1.0, ele é modelo MPFI LS, tá? Oito válvulas, ele já é flex, tem quatro portas. O ano dele é 2013, modelo 2014. Está localizado aí na cidade do Rio de Janeiro. Ele conta aí com 146 mil quilômetros rodados. O final da placa dele é o número oito. Já está licenciado e o IPVA também já está pago, tá? Ele vem na cor branca. Segundo o vendedor, todas as revisões foram feitas pela própria concessionária, tá legal? Ele tem alguns opcionais, tá? Ele tem ar quente, CD player, desembaçador traseiro, ar-condicionado e travas elétricas. O Edilson aí do Rio de Janeiro está pedindo 25 mil reais, tá? E falou, se você ficou interessado, entra em contato pelo celular, via WhatsApp. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você ficou interessado, clica no primeiro link aqui da descrição do vídeo, que você já vai ser direcionado aí para o anúncio e pode estar negociando um preço melhor aí para você, tá legal? Agora vamos com a nossa segunda opção. É um Classic 1.0 MPFI Life, oito válvulas. Ele é de Canoas, Rio Grande do Sul, o ano modelo 2007. Tem 159 mil quilômetros rodados. Ele é flex, tá? Aceita tanto gasolina quanto álcool. Final da placa dele é número 8, vem na cor preta. Vendedor está aceitando troca, tá legal? Ele está informando também que o IPVA e o licenciamento desse Classic já está quitado, tá? Segundo o vendedor, na descrição do anúncio, ele informa que o carro está em ótimas condições e aceita troca por veículo de maior valor, tá? Ele tem somente ar quente, esse Corsa Classic. O Gelson aí de Canoas está pedindo apenas 14 mil reais. É isso aí, pessoal. Ficou interessado? Clica no link na descrição e entre em contato com o vendedor, tá legal? Vamos agora para a nossa terceira opção. É um Classic de Carapicuíba, São Paulo. Ele vem na cor preta, tá? Ano 2012, modelo 2013. Ele é 1.0 MPF e LS 8 válvulas. Ele é flex, final da placa número 2. Ele é o único dono, tá? O IPVA e o licenciamento já está quitado, já está ok. E ele tem alguns opcionais que eu vou falar para vocês agora. Ele tem airbag, alarme, ar quente, desembaçador traseiro, o encosto de cabeça traseiro, rádio MP3, travas e vidros elétricos e também direção hidráulica, tá? A tabela FIP desse carro está 26.892 e o vendedor está pedindo aí 24 mil nesse Chevrolet Classic ano 2012. Está localizado em Carapicuíba, tá bom? Agora vamos com a nossa quarta opção. É um Classic 1.0 MPF, modelo Spirit. Ele está no Rio de Janeiro, ano modelo 2008. Tem 103 mil quilômetros rodados. Ele é flex, porém o vendedor está informando que ele tem kit gás, tá? Câmbio manual, vem na cor prata, final da placa número 6. Ele é o único dono, tá? Ele tem ar quente, CD player, desembaçador traseiro, ar condicionado, o encosto de cabeça traseiro e também direção hidráulica, tá? O Gregório do Rio de Janeiro está pedindo 19 mil reais. Se você ficou interessado, lembrando pessoal, todos os anúncios que eu coloco no vídeo, eles vão estar, os links, tá? Dos anunciantes, dos vendedores vão estar aqui na descrição do vídeo. Muita gente me pergunta nos comentários como que faz para entrar em contato com o vendedor. Eu deixo sempre o link, você clica no link e também vai ser direcionado aí para o anunciante, né? Para o anúncio do vendedor. E aí você entra em contato pelo WhatsApp, você consegue mandar e-mail também, enfim, tá? Tem várias opções para você entrar em contato. Mais uma opção do Chevrolet Classic. Ele é de São Paulo, ano 2010, modelo 2011, ele tem 180 mil quilômetros rodados, modelo 1.0 MPF LS, ele é flex, tá? Final da placa número 6, vem na cor preta. Se você ficou interessado, a Sandra aí está pedindo 17 mil reais. Mais uma opção, Chevrolet Classic. Ele é de Sorocaba, São Paulo, 1.0 MPFI Life, 8 válvulas, ano 2008, modelo 2009, tem 280 mil quilômetros rodados. Ele é flex, final da placa 7, ele vem na cor azul turquesa, tá? Vendedor aceita a troca, IPVA e licenciamento já está pago. Ele tem ar quente, limpador traseiro, travas e vidros elétricos, o banco tem regulagem de altura, tem desembassador traseiro e também tem ar condicionado. É isso aí, tá? Ele está bonitão, esse Classic, tá? Porque o vendedor falou que ele refez a pintura, tá? Recentemente, tá? E também todas as revisões estão em dias. O Paulo aí de Sorocaba está pedindo aí 16 mil reais. É isso aí, pessoal, 16 mil reais por esse lindo Corsa Classic ano 2008. Agora sim, vamos com a nossa penúltima opção. É um Corsa Sedan ano 2007 com kit gás, tá? Documento 2023, tá? Ok. Vou ler aqui a descrição do vendedor. Corsa Sedan 2007 básico com kit gás, documento 2023, ok. E recibo aberto. Carro só precisa de uma pintura e o vendedor aceita cartão de crédito. Pediu para entrar em contato via WhatsApp. Vamos verificar aqui mais desse Corsa Classic. Ele é 1.0. Final da placa 5. Vem na cor preta, combustível é flex, tá? Ano 2007, 140 mil quilômetros rodados. Como eu falei, ele tem kit GNV, tá? Se você ficou interessado, o Flávio aí do Rio de Janeiro está pedindo apenas 9 mil reais. É isso aí, pessoal. 9 mil reais nesse Classic. A gente vê que a pintura aqui do capô está queimada por conta do sol, né? E por dentro do veículo parece que está tudo ok. Então só precisaria mesmo dar uma pintura nele, tá? Kit gás está aí, ó. Cápsula amarela. Documento ok, tá? Então se você ficou interessado, eu vou deixar o link na descrição. Esse Classic aí está saindo por apenas 9 mil reais, tá bom? Agora sim, vamos com a nossa última opção. Chevrolet Classic 1.0 Life 8 válvulas. Está localizado em Sorocaba. O ano dele, 2010, tá? 147 mil quilômetros rodados. Ele é flex, vem na cor bege. Vendedor aceita a troca e ele é o único dono, tá bom? O Denis de Sorocaba está informando que o IPVA e o licenciamento também está tudo ok. Está tudo pago, tá bom? E se você ficou interessado, ele está pedindo apenas 17 mil reais nesse Classic ano 2010, tá? Lembrando, ficou interessado? Clica no link que vai estar aqui na descrição, pessoal. E essas foram todas as opções que eu trouxe aí hoje para vocês do Chevrolet Classic, que é um ótimo carro. O custo-benefício dele é muito vantajoso, tá? Se você gosta desse carro, deixe um comentário, tá? Aqui embaixo, que eu vou dar uma lida. E essas foram as opções. Se você gostou do conteúdo de hoje, deixa seu like no vídeo, que ajuda bastante aqui a gente. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E também, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser o primeiro a ser avisado assim que eu posto um vídeo aqui do canal, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.